Hum, cafésimo delicioso. Sua irmã tá lá no balanço, ó, se divertindo. Muito linda, né? Ela tá lá há mó tempão. Terminou o sorvete, meu filho? Já, já terminei ela também. Tá, agora vamos pra casa aqui. Eu tenho que preparar a nossa ceia de Natal. É verdade, mãe. Daqui a pouco. Porque a última foi muito legal. Foi, parou. Nossa última ceia foi muito boa. Aí a de hoje vai ser também, com certeza, né? É verdade. Olha lá, olha lá, deixa eu chamar ela no balanço. Filho, olha lá. Ah, aquele que tá passando ali na calçada não é o nosso ex-vizinho, o seu Gervásio? Ué, mas ele não tinha ido morar em Pindamonhangaba? Ele não era pra Cicaba? Não, era Pindamonhangaba mesmo. É verdade, Pindamonhangaba. Ele teve que morar na casa da tia dele. Mas eu acho que é ele mesmo, mãe. Eu acho que é ele mesmo. Será que ele voltou a morar aqui na nossa cidade e aqui perto? Será? Ué, vamos lá falar com ele? Vamos, vamos lá, mãe. Até que eu tô com saudades dele. Ele é um vizinho bem conveniente, mas eu tenho saudades dele. Eu também. Vamos lá chamar sua irmã e vamos lá falar com ele, meu filho. Vamos. Seu Gervásio! Seu Gervásio! Seu Gervásio! Seu Gervásio! Vizinho! Ô, 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 vizinho, não. Ex-vizinho, vizinhos. É, quer dizer, ex-vizinhos. O que o senhor tá fazendo aqui? O senhor não tava morando em Pindamonhangaba com a sua tia? Verdade! O senhor voltou a morar por aqui ou tá só passeando? Ô, vizinha, quer dizer, ex-vizinha. É que eu vim aqui na cidade, resolveu umas coisinhas, né? Que ficaram pendentes, que eu me mudei pra lá assim, rapidinho. E aí eu não tinha resolvido. E demais a mais, vizinha, a minha tiazinha partiu dessa pra uma melhor. Ah, morreu. E eu não tenho mais tiazinha, eu estou morando lá sozinho, em Pindamonhangaba. Que pena, seu Gervásio. E eu vou voltar hoje mesmo pra cidade pra passar a noite de Natal, né? Aí eu tenho que chegar rápido antes que os meus novos vizinhos de lá viajem. Porque eu ainda tenho que ver se eu consigo uma rapanadinha pra eu comer na noite de Natal. Caramba, então o senhor vai voltar hoje mesmo, seu Gervásio. Então quer dizer que se os seus vizinhos vão viajar, então o senhor vai passar o Natal sozinho? É, eu vou passar a noite de Natal sozinho. É, mas eu estou acostumado, sabe, ficar sozinho. O senhor vai passar o Natal sozinho, seu Gervásio. Quando eu já tinha um pouco de companhia, era quando eu morava do lado de vocês. Embora vocês eram muito barulhentos, né? Mas eu sinto um pouquinho de saudade. É, mas eu vou ficar sozinho. Peraí, eu tive uma ideia. Que tal então o senhor passar o Natal aqui com a gente, na nossa casa? E amanhã ou depois o senhor volta pra sua cidade, pra Pindamonhangaba. O senhor aceita passar o Natal com a gente na nossa casa? Ah, eu? Gervásio Pereira Sampaio da Silva? Passar o Natal com vocês? Oh, é, 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 vai ter rabanada, vizinha? Vai ter rabanada, Michel, este, bacariuada e uma torta de nozes deliciosa, seu Gervásio. E eu fiz bolinhos. De arroz. Oh, vai ter, vai ter rabanada, vai ter torta de nozes e bolinho de arroz? Eu amo bolinho de arroz. Oh, vizinha, eu vou aceitar, vizinha. Eu vou aceitar sim passar o Natal com vocês. Vai ser muito legal, vizinha. Assim a gente pode matar as saudades dos velhos tempos, vizinha, de quando eu era vizinho de vocês. Oh, que saudades da minha antiga casa, vizinhos. Quer dizer, ex-vizinha. Ex-vizinha. Eu imaginei, seu Gervásio, que o senhor fosse querer dar uma passadinha aqui na sua antiga casa, antes de ir pra nossa casa. Seu Gervásio, Jorge, que não tem ninguém morando nela, senão você não poderia ver. É verdade, vizinha, é verdade. Desde que você se mudou, seu Gervásio, mais ninguém veio morar aqui. Olha, um silêncio. Mas uma casa tão boa com os pássaros. Os pássaros. Acho que até os pássaros vieram de vez, seu Gervásio. Eu acho que os pássaros vieram festejar a minha chegada. Visita, né? Eu acho que é de você. Oh, que legal. Vizinha, mas eu também me lembro quando os seus filhos me deram uma bolada e eu estava vindo aí. Foi sem querer, seu Gervásio. É, mas foi uma bolada. E eu lembro pra você que eu jogava a bola pra ela, foi assim. Ah, é, vixinha, vamos esquecer isso, vamos esquecer isso, né, vizinha. Mas então, nós estávamos com saudades, né? Agora está dando uma olhadinha. Então, seu Gervásio, enquanto o senhor vai aí, né? Eu posso entrar, será? Acho que posso, né? Olha, não tem ninguém morando, né? É, eu vou entrar, pode falar. Não sei se tem problema, mas... Dá uma olhadinha pra tirar a saudade. Isso, da sua antiga casa. Eu vou lá pra minha casa pra ir adiantando a ceia de Natal, né? A rabanada. Isso, a rabanada. A torta de nozes, o bolinho de arroz. Bolinho de arroz. Isso aí, vizinha. Isso aí, vizinha. Vamos então, meus filhos. Ex-vizinhas. Ex-vizinhas. Vamos então indo. Nós vamos adiantando a ceia e depois o senhor vai lá pra casa. Tá bom? Eu vou aproveitar pra vir aqui e ver se eu vejo os outros vizinhos. Ah, meu Deus. Tá bom. Até já, seu devate. Até lá, meu Deus. Como é bom matar as saudades. Eu me lembro que ali ficava a rede e eu gostava de tirar um cochilinho à tarde na rede. E eu também gostava de cuidar da minha horta que agora tá toda abandonada. Tadinha da minha horta, quer dizer, não é mais minha, né? Por isso que tá abandonada. Oh, que saudade. Mas vamos esquecer isso. É a hora de eu... Deixa eu chegar ali pra ver se eu vejo os outros vizinhos passarem aqui, né? É, deixa eu dar uma olhadinha ali. De repente eu vejo alguns vizinhos da outra rua. Sei lá, deixa eu dar uma olhadinha. Oh, não passa nenhum vizinho aqui. Quer dizer, ex-vizinhos. Vizinho não, ex-vizinhos. Oh, ih, olha lá. Dona Filomena. Oi, Dona Filomena. Tudo bem com a senhora? Eu estou fazendo uma visita. Fui convidado pra passar o Natal na casa da vizinha. É, Dona Filomena. Ela me encontrou na rua e me convidou pra fazer o Natal. Quer dizer, passar o Natal. É, não, não trouxe nada, Dona Filomena. Ih, vai ter rabanada, Dona Filomena. Tchau, Dona Filomena. Essa Dona Filomena é muito engraçada. Oh, Seu Clendisvaldo. Oi, Seu Clendisvaldo. Ih, não quer me responder? Oh, Seu Clendisvaldo, tudo bem. Eu estou aqui fazendo uma visita, Seu Clendisvaldo. Nem olhou para a minha cara. Esse Seu Clendisvaldo. Oh, Seu Clendisvaldo. Olha pra mim, Seu Clendisvaldo. Pensa que eu esqueci que o senhor está me devendo dois reais e trinta e cinco centavos de quando eu paguei a sua passagem, Seu Clendisvaldo. Oh, o senhor é muito mal educado. Oh, esse vizinho é muito, muito, muito pão duro. Muito mesquinho. Ó, eu paguei pra ele uma vez a passagem dele que ele disse que estava sem dinheiro, mas não estava nada. O senhor já está quase pronto. Ai, o senhor está... Que susto, Seu Gervásio. Vizinho, quer dizer, ex-vizinho. Isso. Meu amor, sempre me assustando, né? Eu ouvi você dizer que já está quase pronto. Sim, isso, ex-vizinha. Não está sentindo o cheirinho, não, senhor? O cheirinho é maravilhoso. Hum, o senhor demorou tanto que a ceia já está quase pronta. Sim, vizinha. Aí eu comecei a ficar lá na cequinha verde. Aí vim uma vizinha passando, falei com ela. Aí vim, não fiz, passou um vizinho mal educado. Falei com ele, depois passou outro vizinho. Depois passou outro vizinho. Quer dizer, ex-vizinhos, né? E eu comecei a conversar, a conversa vai pra lá, a conversa vem pra cá. E anoiteceu rapidinho, eu fiz esse vizinho mal. Mas aí foi bom que eu comecei a agitar aqui e já fiz praticamente tudo. Vizinha, você não lava a louça, não? Eu não estou fazendo a ceia, então suja a louça. Eu vou lavar agora, né, seu Gervásio? Ai! Pra depois arrumar a mesa. Ô, vizinha, eu acho melhor, já que eu fui convidado, eu ajudar você um pouquinho, vizinha. Não, não precisa. Não precisa ser convidado. Vizinha, não precisa, vizinha, precisa. Eu vou começar a ajudar você. É, na sua casa. Sua casa tá meio empoeirada aqui na sala. Eu vou resolver isso, vizinha, rapidinho pra você. Mas é claro que minha casa tá limpinha, seu Gervásio. Ô, vizinha, vejo, oune a vizinha. Põe na poeira, vizinha. Vizinha, tem que bater tudo isso. Oune a vizinha. Seu Gervásio, não precisa ficar nervosa. Eu vou ajudar sim, vizinha. Seu Gervásio, só é um bavazo, seu Gervásio. Lá o seu Gervásio. É, isso aqui. Seu Gervásio, isso é de um bavazo. Não é um espiracão. E como é que o senhor pegou isso aí? Eu peguei a sua área de serviço, rapidinho. Você não é o Fê? Meu Deus. Desculpa, vizinha. Eu achei que era um esplanador, porque parece. Dá licença, seu Gervásio. Não é de um bavazo. Deixa eu organizar aqui. A minha casa tá limpa e organizada. Seu Gervásio, faz uma gentileza. O senhor quer me ajudar? Quero, quero, vizinha. Então, senta e espera, que eu vou já arrumar a mesa. Eu vou sentar aqui, então. Isso, senta. Eu vou sentar aqui. Vizinha. É um negócio, vizinha. Bota aqui atrás. Seu Gervásio, seu Gervásio, fica aí. Agora tá melhor, vizinha. Fica quietinho, eu vou arrumar a mesa, tá? Ah, você pode me emprestar o seu celular? Eu não queria ficar aqui sem fazer nada, né, vizinha? Empresto, seu Gervásio, empresto. Provo, seu Gervásio. Olha. Eu estava com o celular de cabeça pra baixo, mas estava muito legal. Agora eu entendi porque eu não estava ganhando. Seu Gervásio, senhor, eu parava. Olha, acabei. Aliás, acabamos de arrumar a mesa lá fora. E olha, a mesa ficou linda, seu Gervásio. Já botamos de bolinho de arroz. Bolinho de arroz. Aliás, provei um... Desculpa, filha. Provei um filho da Mãe Delícia. Tá, Mãe Delícia. Você é bom pra eu provar? Se você vai provar, já, já. Olha o que bom, que bom. Você vai pra lá provar. Aliás, parece que tudo na mesa mudaste a parte ao mapa e disse... Verdade. Agora nós vamos tomar banho e nos arrumar pra ceia de Natal. Mas antes disso, seu Gervásio, eu vou lá dentro pegar uma toalha pra você tomar banho. Toalha pra mim, vizinha? Não. Não precisa não, vizinha. Eu só tomo banho aos sábados. E eu estou cheiroso, vizinha. Nada de banho. Não precisa se preocupar. É verdade, mãe. Lembra que ele só toma banho aos sábados? É, lembrei. Olha a higiene, né, seu Gervásio? Eu tomo banho todos os dias. É, então vamos tomar o nosso banho. Vamos. Né? E você espera aqui, seu Gervásio, enquanto a gente vai tomar banho, pra quando a gente voltar, a gente saborear todos aqueles pratos deliciosos juntos. Isso aí. Saborear a ceia juntos. Então vamos lá? Pronto, seu Gervásio. Já tô pronta aqui, ó. Tá muito lindo, hein? Ué, seu Gervásio? Seu Gervásio? Cadê o seu Gervásio? Não é pra ele esperar aqui na sala? Vê se ele tá aí na varanda, meu filho. Ah, é? Dá pra lutar. Já deve estar biscando a ceia, filha. Ah, esse é o seu Gervásio. Ah, esse é o seu Gervásio. Não é mole. Mãe, você não vai acreditar. O seu Gervásio não tá ali também. O seu Gervásio não tá ali. Será que ele foi pra casa agora de outro vizinho pra dar uma meio escadinha na ceia de outro vizinho também? Ai, seu Gervásio. Não, mãe, mas isso não é o pior, não. Não é o pior. O que é que o meu filho? É que o seu Gervásio não tá ali. Tem uma barra da nervosa? O seu Gervásio não tá ali, mas a ceia também não. Não tem nenhuma comida ali, mãe. Nem o géstor, nem nada, mãe. Nem o bolo de arroz, nem o bolo de nozes. Tem nenhuma comida. Não tem nenhuma comida na mesa? Não, mãe. Mas será que o seu Gervásio comeu tudo? Não, impossível. É impossível, mas muita coisa. Mas o que o seu Gervásio fez com a comida? Isso não tem sentido. Seu Gervásio! Cheguei, vizinha. Você me gritou? Seu Gervásio, onde você tava, seu Gervásio? O que você fez pra nossa ceia de Natal, seu Gervásio? Seu Gervásio passei a tarde toda, seu Gervásio, preparando a ceia. O que o seu aprontou dessa vez, seu Gervásio? Então, vizinha, é calma, muita calma. Nessa hora que eu vou explicar, vizinha. Calma, vizinho, ex-vizinho. Quer dizer, vizinha não, ex-vizinha. Deixa eu explicar. Você pediu pra eu ficar sentado no sofá, esperando vocês pra ceia. Sim, seu Gervásio. Aí eu fiquei. Eu fiquei, vizinha. Só que, vizinha, eu ouvi uma voz me chamando. Uma hora era a voz de homem, outra hora era a voz de mulher, outra hora era a voz de crianças. Enfim, aí eu fui ver o que era. Aí, quando eu cheguei na sua porta, era uma família vizinha. Uma vizinha? É, uma família. Devia ter umas ceia. Eu convidei pra vir comer com a gente. Mas eles não quiseram, porque eles tinham mais pessoas em casa. Aí, o que eu fiz? Dei a ceia pra eles levarem pra casa e eles vão ter comida. Hoje é amanhã. Então, foi isso que o senhor fez, seu Gervásio? Que atitude linda, seu Gervásio. Foi, vizinha. Porque... Ajudou uma família que não tinha nada pra comer. É, é que eu também me lembrei de quando eu era pequeno. E a minha tia, sabe? A minha falecida tia. Ela sempre me falava que Jesus, ele, quando veio aqui na Terra, né? Ele compartilhava as coisas. Ajudava todo mundo. E ele ainda ajuda, né? E aí, eu achei que ele também ia ficar feliz. E eu também fiquei feliz de ajudar as pessoas. Seu Gervásio, Natal é o que eu nasci muito, mas eu sou. É. E você tem uma atitude muito linda, seu Gervásio. É, eu acho que é uma forma muito legal de comemorar, vizinha. Sim, seu Gervásio, que bom. Mas me desculpa. Não, não. Não tem desculpa. Você foi certíssima. Que bom que você fez isso. Você também me tirou da minha tia. E eu vizinha. E eles ficaram tão vizinha. De como, de como se o vizinha, seu Gervásio. E a gente tem mais comidas a ter dispensado. Tem mais comida? Tem. E também eu tenho um bolo de batata. Batata? No forno. Bolo de batata no forno. E eu posso fazer um arroz de bolo de batata. Ah, é de bolo de batata. Eu vizinha. Eu tenho um bolo de batata no forno. A gente pode fazer um arroz rapidinho. Eu vou sujeitar. E eu ajudo também, vizinha. E a gente tem outras comidas aqui na dispensa. Tá bom, vizinha. E o bolo de batata. 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 É porque tu e eles ficaram feliz. E a verdade. E nós estamos felizes. E todos estamos felizes. E a gente vai pra cozinha. Vamos. Vamos fazer uma arrozinha. E... Como é isso aí? E feliz natal. E feliz natal. Que legal. E feliz natal. E feliz natal. Obrigado.